E aí pessoal, sou Rogério Paz, hoje eu vou apresentar aqui minha dupla anos 70, que é o Zé do Caixão Verde Folha e o Fusquinha Branco Lotes. Conheça aqui hoje no canal do Marco Botelho. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Bom, voltamos aqui, aqui é Barueri, né, irmão? Barueri. Estamos em Barueri, alguns conhecem esse cara, outros não, certo? Bom, se apresenta aí, Rogério, para quem não te conhece. Sou o Rogério Paz, 39 anos, sou ex-dono da Squareback, 72. Quem não conhece, acessa o canal do Marcão aí, que ela está lá. O Rogério, mano, o Rogério, para quem já conhece, beleza? Valeu. Para quem não conhece ainda, ele era proprietário de uma Squareback preta, que já passou aqui no nosso canal. Bem legal, né, mano? Bem legal. Bem legal. Então, se você não assistiu ainda, clica no card aqui em cima, vai lá, assista, porque além do carro ser um carro muito raro, o carro era bem bacana, mas infelizmente o Rogério chegou para lá e ele deu uma notícia muito triste, né, mano? É. O que aconteceu, Rogério, que você vendeu o bagulho, mano? Ah, cara... Um carro que todo mundo queria, velho? É, isso é verdade. Um carro raro, um carro bem legal. Ninguém, na verdade, nem sabia que carro que era, né? Mas a intenção, cara, a gente que gosta de carro, a gente tem aquela meta, né? Quando você acaba um projeto, você já fica louco para fazer outro, né? Então, aquele, cara... Tinha terminado já aquele carro, não? Tinha, tinha, tinha finalizado. Tinha um pequeno detalhe para fazer ainda, mas, na verdade, já estava de olho em outros projetos, né? E aí, tinha alguns sonhos aí e... Qual que era o seu sonho, mano? Cara, eu tenho uma história de criança que, puta, eu lembro, eu tinha uns 4, 5 anos de idade, meu vizinho era taxista. E ele tinha um Zé do Cachão, cara, o VW 1600, né? O famoso Zé do Cachão. O famoso Zé da Cacheta. E aí, puta, aquele carro ficava sempre na minha mente e aí a gente foi atrás de... De concluir. De concluir. Eu já tive um outro Zé do Cachão, mas não era o esperado, não era o que eu queria mesmo, a cor, os detalhes. E ainda tinha muita coisa para fazer, então a gente encerrou aquele projeto, mas é um projeto que nunca, na verdade, a gente finalizou. Acaba. Eu sempre tive vontade de ter outro. Tá. Quem conhece o carro, quem já andou no carro, vai saber exatamente o que eu estou falando. Quando você está no Zé do Cachão, cara, você se sente num aquário. Você tem aquela visão assim do carro. É igual a Brasília, velho. É, né? Eu também tive a mesma sensação de tanto que a minha Brasília, eu quase que eu não vendo. Porque já estava tão me apegando, porque, mano... Linda, por sinal. O bagulho, o analogia que você usou do aquário é perfeito, porque é fundamental, né? Muito mais vidro. É. Ela é muito maior, é muito mais confortável. Por mais que seja a mesma concepção, mesmo chassi, mesmo o tudão, mas parece que é o carro, né, mano? É diferente, você tem uma visão. E aí, puta, eu tive já o Zé, mas eu tinha sempre aquela deixa no ar, né, de pegar outro. Vou pegar outro. E aí apareceu um negócio legal e acabou entrando, né? Bom, que negócio legal foi esse? Que negócio que apareceu? Que negócio? Explica pra gente aí. Ah, cara, foi essa criança aqui. E como que... Foi essa criança. Bom, essa não, né? Nós estamos dois carros aqui. Dois, né? Dois carros. Que a gente vai explicar pra vocês o que é cada um deles, mas vamos começar pelo Zé, que é esse sonho que você estava tanto buscando e curtiu. Como que esse carro entrou pra você, mano? Esse carro foi inesperado. Eu tinha na mente de pegar um outro Zé do Caixão. E aí eu anunciei a Squareback, né? Aham. Assim, só pra ver o que ia dar. Sabe aquela curiosidade? Será que vai vender? Será que vai vender? Ser um carro até não tão conhecido, né? Pessoas específicas que vai comprar o carro? É. E aí me liga um cara do nada e falou troca no Zé do Caixão? Aí você falou, não. Aí eu falei... Não é possível. É, coisa do destino, né? Aí eu falei, ah, traz o carro pra me ver. Aí quando eu vi o carro, foi paixão à primeira vista. Que é esse daqui? É esse daqui? É esse daqui. É esse aqui. Caramba, esse carro entrou no rolo da Squareback, então? Entrou no rolo. Foi paixão pros dois, né? Que legal, mano. O cara que pegou a Square ficou louco pelo carro e aí a gente acabou fazendo o negócio e aí fiquei com o Zé e tô bem contente. Muito bom. Tô bem contente, ele também é bem contente e tamo seguindo aí cada um com seus planos, né? Com seus projetos novos. Com seus projetos. Ele já é meio doido, já tá fazendo um monte de coisa no carro também. Aham. E eu também pretendo fazer algumas coisas no carro pra ficar mais legal, mas ele já tá bem estiloso, tá bem diferenciado, né? Aham. Então, então é isso. Bom, esse daqui, esse Zé foi o que entrou na troca? Foi o que entrou na troca. Legal. Como ele entrou pra você, mano? Como ele entrou? Ele já entrou nesse estado aqui que tá ou não? Ou você chegou a fazer alguma coisa? Não, ele já entrou nesse estado. Na verdade eu não fiz nada ainda. Eu só fiz umas regulagens de motor, alguma coisa. Aham. É, revisão geral, né? Revisão de freio, suspensão. Por enquanto ainda tô só nas revisões. Tá. Já finalizou as revisões. E aí agora eu pretendo fazer algumas modificações aí que eu tô com umas dúvidas ainda se se dá coragem ou não, né? Aham. Que modificação que você quer fazer, mano? Ah. Eu tenho uma dúvida. O outro Zé do Caixão que eu tive era o versão luxo, né? Tá. Que ele vinha com um teto pintado de preto. Isso, isso. E essa cor saiu na versão luxo, que é o verde folha com teto pintado de preto. Eu não sei, não decidi ainda, mas talvez eu faça isso. Ou vou pintar o teto, ou vou colocar um um teto solar. Aham. Tô estudando ainda. Tá estudando ainda. Tô estudando ainda. Bom, rapaziada, nós estamos falando desse Zé. Que ano que ele é? Ele é 70. 1970. Eu vou fazer um 360 pra vocês aqui, ó. Esse carro aqui é um verde folha. E aparentemente dele, a pintura do carro, mano, não tem muita coisa o que fazer. Eu acho que o que precisa de repente fazer é um polimento, algo do tipo assim, pra de repente dar uma lustrada, um brilho melhor no carro, né? Mas você vê que o carro tá em perfeitas condições, não tem nada pra fazer praticamente de funilaria. Aparentemente ele tem o... Pelo que a gente tá vendo aqui, ele não tem nada o que fazer. Mas você que é proprietário do carro, porque a gente, quando vai comprar o carro, a gente às vezes não vê como realmente é quando o carro tá na sua casa. Depois que você chega na sua casa, começa a puxar, você começa a aparecer algumas coisas, você fala, pô, quando eu fui olhar o carro, não tava assim, né? Esse é normal, né? Qual que é as condições desse aqui? Que ele tem mais alguma coisa que você viu, depois que você comprou, você falou, puta, mano, vou ter que fazer? Funéca, algo do tipo? Eu acho que funilaria não. Talvez dá uma reguladinha em porta. Ele tá bem legal, mas acho que dá uma reguladinha em porta, capu talvez. Fazer uma forração no porta-mala dele, pra ficar um estilo melhorzinho. Tá. E vou seguir a dica que você me passou hoje, colocar os frisinhos no pneu, os frisinhos no banco, que eu acho que vai ficar bem legal. Legal, né, cara? Vai ficar chique. Bem legal. Na verdade, eu até falei pro Rogerinho aqui, que essas rodas, essas rodas aqui, o Rogério vai falar, mas eu vou adiantar, essa roda, se não me engano, é da MP Laffle. E aí, os Low Rider, os caras utilizam uma roda que é bem parecida com essa, mas eles colocam uma faixa branca aqui, mas bem fininha, velho, que fica legal pra caramba. Não deixa a roda... Não é aquele... Faixa branca grandona, que diminui, acaba diminuindo a roda, e acaba dando um visu diferente, né? Fica um detalhe, bem legal, né? Fica um detalhe. Vou fazer, vou fazer. É legal, né, mano? Vai ficar legal. Bom, é uma dica que eu acabei dando aqui. Falei, mano, vamos ver que... Se de repente o Rogerinho concorda e acha da mesma forma. Que roda que é essa daqui? Eu já falei qual que é o modelinho dela, mas que aro que é e tal. Essa é uma Mangas, né? Uma Mangas. E ela era usada na MP Laffer, né? Antigamente. E eu, particularmente, eu nunca vi um... Um Zé. Um Zé com essa roda, nem mesmo um Fusca, nunca vi. Nunca vi, velho. Nunca vi. Essas rodas, geralmente, eu só vi na MP Laffer. Nunca vi um cara adaptar em nenhum outro carro. É, eu também. E aí, puta, ficou um estilo... Ficou legal, cara. Eu gostei. Ficou bacana. Vou continuar com ela, não vou trocar, não. Que aro que ela é? Ela é a Aero 14. Aero 14? Aero 14. O que você tá usando de pneu nela aí? O pneu, ele tem uma tala um pouquinho maior, na traseira, né? Aham. Pra dar uma sustentação. Inclusive, ele até deu uma negativada um pouquinho. Aham. E na frente, o pneuzinho menor, pra você dirigir, fica mais suave, mais tranquilo. Aham. E... Mas aro 14, ela deixa o carro um pouquinho mais baixo, né? E fica mais confortável, eu acho. Fica mais confortável. Fica confortável. A suspensão dele tá bem legal, tá preparada, né? Mas chegou a fazer alguma coisa de suspensão, ou algo do tipo assim, não? De encurtamento, ou algo do tipo? Não, não. Ela não tem encurtamento. Talvez... encurtar um pouquinho. Eu acho que... Não tá ruim assim, entendeu? Mas eu acho que... Encurtar vai dar um estilo diferente no carro, e talvez baixar um pouquinho mais à frente ainda. Tá. Entendeu? Mas acho que fora isso, nada mais, viu? Mas não tem manga, não tem nenhum retrabalho? Só manga. Tem manga, tem catraca, tem o facão regulável na traseira. Pô, que legal. Então eu consigo regular um pouquinho. Mas isso é uma coisa que foi você que fez, ou já veio no carro? Não, eu já veio no carro. Caramba. Já veio, mas se não viesse, também eu ia fazer, né? Eu ia ter que fazer. Eu já faço, já gosto. É, você não é... O seu estilo não é o perfil original, né? Não, não, não. Eu gosto de andar diferenciado, né? Andar baixinho. É um carrinho que a gente tem que usar no final de semana, então você anda devagarzinho. Só curtir mesmo, né, Rogério? Só curtir, é. E na estrada também dá uma estabilidade melhor, eu acho. Depois, quando você baixa, coloca os pneuzinhos maiores na traseira. Mais largo, né? Eu acho que uma estabilidade na estrada muda bastante coisa. Curva. O mais legal dessas rodas, além de ela ser toda raiadinha bonitinha, o que eu achei diferente é o seguinte. Ela parece ser toda raiada, mas isso aqui, ó, ela é uma tipo, parece uma calotinha que ela solta aqui, você solta aqui o parafuso, essa calotinha sai, e você vê que os parafusos para soltar a roda, tirar a roda, está lá dentro, assim, ó. Então, isso aqui é como se fosse uma calota raiada que faz um acabamento com a roda, meu. Eu acho que é chique. Exatamente. Essa roda eu acho que nem acha mais para comprar isso aí, velho. Não acha, não acha. É muito raro, não acha. Quando eu peguei o carro, eu falei, vou dar uma pesquisada nessa roda. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Eu não vi nenhuma, nem vi nenhuma venda. É, eu acho que para que vai ir próximo disso aí, teria que comprar aquelas rodas de low rider que os caras põem nos carros e tal, que também só vai ter a aparência, mas o funcionamento dela não tem nada a ver com esse, né? É verdade, é verdade. Bom, o carrinho, como vocês podem ver, ele respeita toda a parte original, tem todos os frisos de carroceria, tanto o acabamento de inox aqui na lateral também, que era uma coisa do... do Zé do Caixão e tal. Bom, cara, eu percebi que ele tem um barulhinho diferente. É, tem um negocinho. Inclusive, os caras vão ver no vídeo aí o barulho do carro, que tem um ronco bem legal, ele embaralha. Fala para a gente, o que você tem embaixo dessa... dessa... dessa tampa aí, mano, desse capô. Cara, aqui é um 1.8. É. Vamos abrir? Vamos. Olha que legal, mano. O que você tem aqui? Ele é um 1.8, né? É. Uma Weber Central, EMP. É. E ele tem comando, Você sabe mais ou menos que comando que você está usando aqui, não? Tá, não vou lembrar de cabeça agora, mas... Tem comandão bravo, bravo. É, ele embaralha bem bastante. Ele embaralha bem, é bem forte, cara, bem forte. Bem gostoso de andar. É o 1.8? 1.8. Tem um comando, tem a Weber Central, tem cabeçotinho feito ou algo do tipo? Deve ter também, né? Tem, tem, tem cabeçote. Cara, isso também é uma coisa que já veio no carro? Já veio no carro. Mano, você é muito rabudo, velho. O carro já veio do jeito que está, velho. Já veio no carro. Não você não vai fazer nada. A única coisa que a gente fez foi desmontar inteiro e fazer uma limpeza, preparo, entendeu? Tá. Para ela ficar... ficar alinhadinha, né? Essa galera tem uma noção melhor daqui, ó. Olha isso aqui, rapaziada. O legal do Zé do Cachão, até falo para a galera de todos os outros Zé do Cachão que já passaram aqui no canal, o espaço que esse carro tem aqui atrás, ele merecia um motor plano. Eu acho que ele merecia um motor plano, né? Que é aquele motor que vem nas variantes, não sei o que e tal. De tanto que existe aí uma... Não sei se é um mito, uma dúvida, uma verdade ou uma história que esse carro era para sair com o motor plano e ele acabou vindo para o Brasil com o motor tradicional Hercule de mesmo, mas era para vir com o motor plano e acabou não saindo. Não saindo. Né? Ou com... Com esse motorzinho plano. Porque esse carro aqui, ele é brasileiro, né? Óbvio, os caras queriam meter o motorzinho plano e não rolou. Existe uma história nos bastidores, mas... Bom, espaço ele teria... Eu não sei se alguém teria coragem aí de de repente pegar uma parada dessa e fazer uma adaptação. Eu nunca vi. Até porque esse carro é raro, né, mano? O cara teria que cortar um monte de coisa, né? É corajoso, né? Você faria ou não? Tem coragem ou não? Eu tenho. Tenho. Tenho, sou meio doido. É meio louco, né? Ah, eu gosto. E aí, me diga aí, cara, você que anda de Weber. Muitas pessoas hoje estão saindo do carburador entrando na Weber. O que você pode dizer você pelo uso aí? Pessoalmente. Sujar muito? Dê o seu feedback para quem anda de Weber central. Vou falar do meu feedback pessoal, né? Cada um acho que tem a sua regulagem diferente, deve ter algumas especificações diferentes uma da outra. Não é o primeiro carro que eu tenho com o Weber. Tá. Eu já tive um com dupla, que era o Itamar. Tá. Era dupla. E eu tenho apenas um problema. É. Eu não consigo andar muito com o carro. Tá. Então, às vezes, ele fica parado lá 10 dias e aí dá aquela entupidinha normal. Você tem que tirar a caixinha. Problema crônico da Weber. Limpar. Eu só uso gasolina pódium para evitar isso daí, mas mesmo assim... Mesmo assim... Mesmo assim ainda dá uma dor de cabeça. Pouca, viu? Não dá muito não. Mas dá. O outro eu já tive mais. Agora esse aqui eu não tenho muito não. Quando eu peguei o carro, eu já peguei e já fiz de cara, já fiz uma geral nele, entendeu? Na Weber. E ela ficou bem alinhadinha, bem gostoso de andar. E o carro fica muito tempo parado, né? Então, quando eu vou andar, de vez em quando... Tem que dar uma limpadinha. Aí você dá uma limpadinha, dá uma esticadinha, ela já volta ao normal. Mas e aí? Pensa partir para uma injeção eletrônica, fazer igual a galera faz. Porque tem muita injeção eletrônica hoje, principalmente com os corpos de borboleta. Tem o corpo duplo ou o corpo simples, que inclusive ele traz esse visual da Weber, né? Você pode botar as cornetinhas, vai ficar igual um carbura, né? E aí você coloca dois... Injetor, né? Dois bicos, né? Dois bicos e vai embora. E a cara... Eu acho que eu vou fazer isso. Fica com a carinha de... Fica com a carinha da Weber. Fica com a carinha da Weber. Carburado, mas é injetado, né? Deixa ali escondidinho para ninguém ver. Fica do caramba. Fica com a cara de Weber mesmo, né? O Fernando da F-Max lá, que é o cara que passa sempre no canal, ele pega esses corpos de Weber aqui, ele não utiliza todas as Venturi dela internas. Ele não utiliza não, na verdade, né? Pode ser que você esteja falando besteira. Mas ele passa a Weber carburada para injetado. Ele coloca dois biquinhos nela e faz ela... Fica toca. Injetado. Ela fica com a carinha de carburado, mas é injetado. Eu acho que funciona para caramba. Não vai tirar esse visual de school, mas você vai conseguir utilizar um pouco mais o carro, porque a injeção você não precisa ter tanta... Óbvio, precisa ter uma manutenção também, mas você não vai precisar ter tanta como um carburador, né? Entendi. É, eu gostei da ideia, viu? É bom, né? É a segunda dica que você me dá, e eu acho que eu aderi, viu? Boa. Vamos fazer, vamos fazer. Então assim, a Rogerinha está andando de 1.800, com uma Weber Central, dando o seu depoimento aqui, que infelizmente, óbvio, todo mundo sabe que a Weber suja bastante, mas é bem legal. E aí você vê um carro com um motorzinho brabo desse, com esse visual, ou de school web, vamos dizer assim, né, mano? Puta. Você consegue dar umas aceleradas? Acelera bem o carrinho, mano? Acelera. Isso, puta, isso é muito interessante, porque você pega uma... Eu gosto de pegar bastante rodovia, né? Ah, vamos almoçar hoje em São Roque, em Sorocaba, aí eu gosto. Então você está numa rodovia com o carro, e quem está do lado não imagina o que o carro faz, né? É, mano. Todo mundo vai falar assim, ah, um carrinho 70, né, vai andar sempre 80. Esse carro velho, né? E aí quando você chega a 180, a 170, e dá uma luzinha atrás dos carrinhos de plástico aí, os caras ficam loucos. Fica louco, é legal. Bom, vamos na parte interna para mostrar para os caras ali, Rogerinho? Vamos lá. E aí, 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 e aí Vamos falar um pouco mais no detalhe. Olha isso, rapaziada. O carro vem, tem um volantinho, um whole set aqui, né? Em madeira. O painel desse carro é um painel jacarandá. Originalmente ele vem com esse painel, né? Originalmente, é, ele é original. É a original desse carro. Você chegou aqui, você falou que não fez nada. Na parte interna também não mexeu nada. Não, ainda não fez nada. Não, tá tudo legal esse carro. Acho que tá bem de acordo, né? Bem de acordo do ano do carro. O volante não é original, mas deu um destaque. Puta, ficou bem legal esse volante aí. Combinou bastante com o painel, com os forros de porta, né? Então, eu vou manter esse volante. Os bancos são originais, cara? Desse carro, desse ano, o Gomão? Os bancos são originais. E esse banco parece ser original, cara. Ele é original. É original, né? Esse é original. Inclusive, tem os acabamentos aqui embaixo, que saem na TL também. É verdade. Aqui é o acabamento de plástico. É bem difícil de achar, bem difícil de encontrar o Jidinha, né? Mas, voltando a falar do volante, eu até tenho o volante original dele, mas esse volante, você, pra pegar uma estrada, por ele ser um pouquinho menor, eu acho que fica mais gostoso de dirigir, sabe? Então, eu vou manter ele. E outra, você deve ter o quê? Uns dois metros de altura? Né? Se você bota um volante maior aqui, deve raspar na perna. Deve ficar ruim, né, mano? Raspar, pra dirigir carro assim é complicado. Mas já acostumei, né, cara? É gosto, né? Não tem jeito, né? Gosto pra caramba e é meio desconfortável. Mas já peguei a mãe ali, joga a perna pro lado, a perna do outro e vai embora. O 94 de altura não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Bom, as forras de porta aqui também, ó, tá no perfil de original, com os frisos laterais, meu, a bolsinha, o carrinho tá muito íntegro. Ó, tem um acabamentinho de inox aqui na caixa de ar. Bom, pedal roller ali, pra dar um conforto, já veio também, né? Já veio. Gosta do pedal roller? Gosto, gosto. Gosto bastante. Faz uns dois anos que todo mundo falava do roller, eu nunca tinha experimentado. Coloquei no meu carro. Ficou bom, né? Gostei pra caramba. E agora aderi. Todos os carros que eu pego a aircooler, eu coloco o pedal roller. Se não tem, eu coloco. Se já tem, eu vou manter. Pedal, engate rápido, eu acho que é essencial, cara. É, aqui tem o engate rápido da Ramp, ó. A gente sabe que os motores aircooler, os carros aircooler, Fusca, variantes e derivados, as alavancas de câmbio é uma desgraça, né? Ruim pra caramba de engatar, você põe a primeira aqui, aí você quer botar a segunda, aí a outra é aqui, é ruim. É ruim. E as alavancas de engate rápido ajudam muito, né? Você vai dar uma esticadinha no carro, é sem comparação. Pretende mexer na interna do carro também? Não, não, vou deixar assim. Combinou com o carro, vou deixar assim, não vou mexer não. Ainda mais que a original, vou manter a originalidade do carro, né? Não dá pra mexer, né, cara? Muito legal. Bom, e ele tem um negócio diferente que eu tô percebendo aqui, cara. Parece que ele tem os vidros verdes, é impressão minha? Tem os vidros verdes. Puta, que legal. Isso é o original do carro também? Não, não é o original. Já feito, foi feito uns vidros especialmente pra esse carro, né? Foi feito a forma e aí ele foi feito o vidro verde. Tem uns que colocam até o Insufilme que fica bem parecido, né? É, mano. Mas ele é o vidro mesmo que é verde. Muito legal, cara. O carrinho é bem bacana, mano. Tem todos os frisos de caixa, que inclusive eu acho legal pra caramba isso daqui também. Na minha Brasília, a gente acabou pintando da cor do carro pra ficar um pouquinho mais parecendo mais larga a carroceria. Mas eu acho que o visu do carro tá muito old school, né? Ficou legal. Não vai mudar em nada. Não, vai continuar assim. É isso. O máximo fazer uma mudancinha ali no motor e... No motor e já era. E talvez o teto alguma coisa, mas não sei ainda. Vamos ver. Vem, cara. E aqui do lado, mano? Fala pra gente sobre esse Fulkin aqui do lado, mano. Esse aqui você adquiriu quando também? Porque quando você tava com a Square lá, você não tava com esse carro, né? Não, não tinha esse daí ainda. Esse aí eu peguei depois. Ah, esse é aquela linha que todo mundo gosta, né, cara? Que é o famoso Call Style, né? Call Style, né? Que é um estilo diferenciado. Não adianta. Pode falar que, puta... Eu gosto do original, mas todo mundo gosta do Call Style. É. E ele é bem diferenciado. Tá carrinho legal. E esse você pegou já pronto também? Esse também eu peguei pronto. O seu perfil é daquele cara que você gosta de pegar o carro pronto? Pra você não gastar muito? Ou só, tipo, deixar... Fazer algumas trocas de alguns detalhezinhos pra ficar mais na sua cara? Ou você gosta de fazer o... Pegar o carro pra montar? Porque os dois já pegou pronto, né? Já peguei pronto. Qual que é o seu perfil, cara? Meu perfil, inicialmente, era pegar o carro e fazer do zero. É. E aí, entrou... Eu tenho um carro há muito tempo, né? Eu sempre gostei. Então, sempre tive... Ficou os carros, nem sei quantos mais eu já tive. Então, eu sempre peguei alguns com detalhezinhos, igual você falou. Ah, eu vou mudar um detalhe pra deixar mais ou menos a minha cara. Aham. E aí, apareceu a oportunidade de pegar um do zero, que foi a Squareback. Tá. E... E eu não sei se foi o carro, por ser diferenciado, por não ter peça no Brasil, eu tive... Sofreu, né? Sofri, cara. Sofri. Na verdade, o tempo até não foi tão grande, assim. Foi um ano e meio pra deixar ela pronta, mas foi muita dor de cabeça, cara. É. Muita dor de cabeça. Você tira do carro, leva no outro. E o prazer é você pegar... Andar no carro. É. Então, você compra o carro pra você conseguir andar depois de um ano e meio, dois anos, três anos, depende do que você vai fazer. É... Aquela... Você fica naquele entusiasmo, naquela... O tesão acaba... Vai acabando, né? É. Não é que vai acabando. É que você quer usar o carro. Você quer usar e, na verdade, falta fazer isso, falta fazer aquilo. Então, eu fiquei meio um pouco traumatizado. Frustrado. Frustrado com isso. Isso não quer dizer que eu não vou fazer nenhum outro carro, né? Mas eu acho que o importado eu não me arrisco mais, não, viu? Se for pra fazer, vai ter que fazer. Nem dá, né, mano? Eu acho que ali, a Squareback, por exemplo, você tem que pegar ela pronta. Pronto. O máximo é trocar uma rodinha, fazer algo do tipo, mas ali, se você pegar um carro daquele pra fazer, você vai sofrer. Tem que ter paciência e grana, porque as peças dela até lá fora é difícil de achar também, né? De achar, e pra você trazer é ruim, é caro, e aí você vai fazendo uma coisa por vez. Então, eu fiquei meio traumatizado por conta da Squareback. Não quer dizer que eu vou fazer outra, mas o meu perfil hoje é você pegar um carro quase pronto, ou trocar uma coisa ou outra. Boa, boa. E usufruir mais, né? Poder curtir um pouco mais. Porque você pega o carro, dá uma partida e vai andar. É isso aí. Não vai ficar numa oficina parada. Depois você tira de uma, vai pra outra, vai pra outra. Aí falta fazer uma elétrica, tapeçaria. Então, você fica naquela emoção de andar com o carro e isso não acontece. Então, eu peguei um pouco de trauma por conta disso. Bom, esse daqui, que ano que é, Jorge? Esse é um 70. Também? Esse é um 70 também. Caramba, hein, mano? Até nisso deu sorte. Até o ano é igual. É, o ano é 70. Esse é um branco Lotus, né? Branco Lotus. O famoso branco Lotus. Que a gente chama de branco sujo, mas é um branco carinhoso, né? Mas é bonito pra caramba. É um branco cardido, eu gosto. Já tive uma TL também nessa cor. Adoro essa cor também, mano. É, eu gosto dessa cor. E ele é o estilo carro style, né? O que você fez nesse carro? Nada também? Nesse, por enquanto, nada. Nada, mas eu tô pretendendo fazer alguma coisa, né? O que ele tem de roda? Como tá de suspensão? Ele tá com a Speedmaster. É uma roda bem legal, né? É, essa roda é muito linda, mano. Não tenho muito visto muitos carros com essa roda. Não sei se a galera tem medo de arriscar. Não sei, mas é uma roda bem legal. Eu gostei. Pela cor do carro e pela cor da roda, eu acho que combinou um pouco. Fico assim, mais discreta, né? Eu acho que o preto dá uma cara de ser um pouco menor. É. Mas eu acho que combinou com esse carro por conta de ser branco e ter esses frisos, né? Que não é polido, né? É, ele tá meio acetinado aqui. É acetinado, né? E ela é aro 15, né? Ela é aro 15, duas talas. Ela é duas talas? Ela é o quê? Ela é duas talas. Talas 6,5 na traseira? 6,5 na traseira, 5,5 na dianteira. É. Pneu de Smart, né? E na traseira, o famoso calva-estália que você tem que dar negativada com os pneuzinhos mais largos, né? Mais largos. Pra você ter uma estabilidade melhor até e ficar mais gostosinho de andar. Muito legal, cara. Suspensão preparada também. Tá. O que que tem de suspensão? A gente tem as regulagens, né? Facão regulável, drop. Tem catraca, manga invertida na dianteira. Ele tava até mais baixo. Eu levantei um pouquinho porque aqui onde a gente mora tem uma zombadinha alta e dá dó, né? É difícil de andar, né, cara? É difícil de andar. Tá difícil. Então ele tá um pouquinho mais alto, mas a estabilidade é sensacional. O carrinho é uma delícia de andar. Esse carrinho é legal, mano. De tanto, ó, eu vou fazer um 360 igual eu fiz aqui no Zé, só pra vocês entenderem. O carrinho tá com todos, inclusive, ó, tá realmente no perfil calestálio californiano, tá com os dois milhas amarelinhos aqui na dianteira. Tem aquele protetor de farol, na verdade, que é mais um acabamentinho, um acessóriozinho, porque os outros que não permite que quebre a lente, ele é muito mais fechadinho, assim, ó. Esse aqui tá mais num acessóriozinho mesmo pra ficar mais estiloso, mas tá bem no perfil calestálio. Dá uma diferenciada, né? Muito, né, cara? Dá uma diferenciada. Como o Rogério falou, é Speedmaster, duas talas preta e setinado na borda. Não chega nem ser a diamantada, é a setinada aqui. Tem aquela que os caras usam muito no carestálio também, que é a anteninha de Kombi, né? A anteninha não pode faltar, né? A anteninha de Kombi. Esse tá com vidro verde também, ou é impressão minha, Rogério? Não, esse é um insufilme bem clarinho. Mas você que pôs? Não, já peguei assim também. Pô, eu achei legal, cara. Mas ficou bem legal. É, de tanto que tem uns insufilmes muito verdes, que até parece que... Esse aqui, ó, tá bem natural, velho. Bem natural. Não sei se... Muitos caras até falam, dá dica pra mim, falam, mano, você quer botar um insufilme verde natural no carro, você corta o insufilme, deixa uma semana no sol, até ele perder mais a cor dele, pra ficar mais clarinho, você aplica no carro. Fica igualzinho o verde natural do carro, igualzinho o verde do Zé lá. Fica legal pra caramba. Mas, meu, ó... Ficou bem parecido com o Zé. Fica, ficou bem parecido. Bom, na parte de motor aqui, o que você tem de motor? O que você tá andando de motor aí? Ah, ele tem uma estética diferenciada, né? É. Tem a subulação de inox aí, de cobre, né? De cobre, ó. Tem uma subulaçãozinha de cobre aqui e tal. Tem um cabo feito de cobre também, bem bacana. Isso, isso. Aqui, o de combustível também no cobre, feito bonitinho. Cara, bem bacana. Dizem que a segurança... Uns fala que é segurança, outros fala que é estética. Mas ele dá uma diferenciada, fica bem legal. Esse motorzinho é um 1600. Aham. Tem uma mexidinha de leve. É um pouquinho forte também. Ó, tem o que diferente aí? Ele tem só o cabeçote esse. Só o cabeçote. Só o cabeçote, é. Já ajuda pra caramba, né? 1600 já é bom. Já ajuda, já. Esse não falha nada, esse vai perfeitinho. Esse originalmente ele era 1300, né? 1300. O cara acabou trocando pra 1600. O original colocou 1600. Puta, bem legal, cara. O carrinho tá num aspecto bem bacana também. O motorzinho ali tá com a capelinha do 1200, feito uma gracinha ali pintada de cinza, né? Cinza dura epóxi, a gente chama de cinza dura epóxi, mas tá muito bacaninha, muito bem feito. Bem wiretucky mesmo. Muitos fios foi tirados. Ó, tem até inclusive a tampa distribuidor do Gol BX, que ela é lateralmente aqui. Inclusive entra os caninhos aqui, os cabos pra trás. E o Rogério falou uma coisa bem certa, que na verdade os caras acabam colocando de cobre. Muitos põem por estética, mas todo mundo sabe que às vezes os fuscas acabam pegando fogo porque as mangueiras acabam soltando ou rachando, trincando. E aí sai o combustível, acaba pegando aqui onde sai faísca, bom, enfim. A gente já sabe que o fim não é muito bom não. Então é melhor já tomar cuidado com isso aí. Verdade. Pra não pegar fogo, né, cara? Já tive alguns problemas, não pegou fogo graças a Deus, mas já tive problema de vazar. E eu acho que isso daí é a solução. É isso aí. Bom, vamos na parte interna, dá uma voltinha lá, Rogério? Vamos mostrar na parte interna desse carro aqui, porque esse carro também eu achei bem legal. Abre pra gente, tá trancado. Mas o carro também é bem legal, mano. Olha a interna desse carro. Explica pra gente o que tem na interna desse carro aqui, se você fez alguma coisa ou não, pretende. Qual que é a parada? A interna dele é bem legal, né? Cara, ele é bem gostoso de dirigir esse carro. O volante banjo encaixa perfeitamente na mão. É. Ele é... Ele é côncavo ainda, diferente dos ossos, né? Geralmente o banjo é reto, né, cara? Esse tá côncavo. Então ele te dá uma segurança pra dirigir que é bem emocionante, assim, até, sabe? E o normal que a gente já gosta, né? Pedaleira e o engate rápido, né? O pedal roller ali e o engate rápido tá aqui da Amp também. Que é essencial, né? É. E a interna tá bem originalzinha praticamente. Os bancos também tão bem perfeitos, tão feitos. Tá bem legal, tá bem legal. Tá bem bacaninha. É um estilo pijaminha, né? É. E aí tem o diferencial do teto, que fica bem legal pra você andar no sol igual tá hoje, né? Esse teto aqui é o teto do Adriano da Regway. Esse do Adriano. E aí? O teto é uma coisa que você queria bastante ou não? Tudo bem que você comprou o carro e já veio com ele, mas você curte o teto solar? Eu vou ser bem sincero pra você. Porque uns amam, outros odeiam. É, uns amam, outros odeiam. Eu vou ser bem sincero. Eu já tive bastante carro que eu falava assim, esse eu vou colocar o teto. E aí na última hora eu perdi a coragem, sabe? Porque eu tinha dó de cortar um carro, pegar um carro original e cortar, eu tinha dó. Mas agora, depois que eu peguei esse carro, eu tinha muita vontade de ter. E depois andando com ele, eu curti muito. Curti muito. Então eu te falo que hoje eu não tenho mais dó não. Se eu pegar outro que não tenha, eu vou cortar. Pra cima. Vou cortar. Da hora. A noite é sensacional. Você vive de a noite com ele ao teto. Eu acho que o teto solar, por exemplo, agora aqui no dia que nós... Olha o sol. Olha o céu como tá azulzão, ó. O sol que nós estamos aqui, se você andar uma hora com o teto solar, o pescoção fica preto, né, velho? Eu vou te contar uma história. O dia que eu fui buscar esse carro, eu tava tão empolgado com o teto e tava um sol, um sol de rachar. Eu vim com o teto aberto de Moema, Moca, não lembro de onde. Cara, quando eu cheguei em casa, arrebentava. Tudo queimado. Derrete. Mas valeu a pena. Valeu a pena. O rolê valeu a pena. Isso, na verdade, serviu pra você de lição. Eu duvido você fazer isso novamente. Você vai fazer. O teto solar, pra mim, eu até arrisco andar numa hora assim, mas eu ando 10, 15 minutos e depois eu fecho. Mas o teto solar, o melhor momento é quando tá caindo sol, né? Ali no entardecer pra noite ou no amanhecer. Quando antes do sol aparecer naquele friozinho aí é da hora, né, Moca? Aí você falou tudo, né? Aí você falou tudo. Aí eu acho que são os melhores momentos, né? Bom, ele tem um rádiozinho aqui. Esse rádio funciona, Rogerinho, ou é só um efeito? Esse não funciona. Tá só estética e aí tem um rádio que a gente coloca aqui dentro do porta-luva pra funcionar, mas esse é estética. Legal. Eu vou te falar que eu acho que ele funciona, viu? Eu não fiz o teste, não. Mas aí por conta de você colocar um pendrive, alguma coisa diferenciada, então tem um moderninho escondido aí. Apesar que isso aqui também só é AM, não tem FM e AM já não existe mais, então não vai funcionar, ele só vai chiar. É, ele só vai ligar e acender só, né? É, não vai funcionar. Muito legal. E aí ele tem um vazinho aqui que todo mundo que tem um carro estádio, que tem um carro desse ano coloca, que acaba ficando legal pra caramba. Bom, cara, o carrinho também tá feito de muito bom gosto, ó, parte de tapeçaria muito bem feita. Meu, bem legal. Bom, Gerinho, puta cara, eu, mano, eu sou meio suspeito pra falar das duas naves que você tá na sua garagem aqui, velho. Eu, eu acho que muitas pessoas que tá assistindo a gente, vai falar assim, eu não acredito que o cara vendeu uma squareback raríssima daquela. Tem que ser doido, né? Tem que ser doido. Mas como você mesmo falou aqui nos bastidores e falou no começo do vídeo, que eu acho que você acabou, fez tudo que tinha pra fazer, curtiu o carro e acabou deixando um próximo dono ser feliz também. Um próximo dono vai ser feliz, é isso aí. Bom, eu, eu, eu vou na sua aí, no que você falou agora aqui. É, pra eu fazer um carro daquele, eu acho que eu teria que ter disposição de grana e disposição de tempo pra procurar peça, não sei o que, pra fazer e tal. Bom, enfim. Já pegaria pronto também. É. O meu perfil é daquele cara que gosta de fazer. Eu acho que hoje eu faria isso, hoje eu faria isso, pegaria pronto. Carro raro, carro raro eu não pegaria pra fazer. De tanto que você pode ver que tem muitos aparecendo pra vender, carro pra fazer, mas pra fazer mesmo, aquele carro podre que você tem que fazer, funeca, procurar peça, split, oval, aí você vai, mano, pode ter certeza que vai demorar 10 anos pra fazer um carro desse. Porque vai grana e vai tempo até a peça chegar, bom, essas coisas. E aí eu acho que você fez uma escolha, posso, quando ele acerta, você não deve ter vendido o carrinho por um preço barato, porque é um carro que vale a pena, ele tem um custo elevado, um custo bacana, deve ter vendido bem e colocou duas carangas bacanas aí, repôs, né? Repôs. A garagem, tá feliz com os carrinhos, mano? Tá feliz, tô feliz, carrinho legal, gosto bastante, gosto, aí você vai sair, qual que eu vou, escolha, né? Só tem esse problema, né? Você fala, puta, e agora? Qual que eu vou, qual que eu vou usar? De tanto que hoje na gravação vem um brother do Rogerinho trazendo o carro, que é até da hora, porque às vezes a gente não tem a noção de como é o carro andando, você olha seu carro andando com outro braço e fala, porra, bagulhinho, é legal, dá pra melhorar isso, dá pra fazer um vídeo, eu tô no carro, eu tô fumando o outro. Exatamente. Tá legal. Bom, Rogerinho, cara, bom, obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Gostaria de agradecer mais uma vez por você estar aqui, mostrando as suas carangas, são duas carangas diferenciadas e bem legais, que eu acho que a galera vai se inspirar e vai curtir demais. Quer deixar um recado pra galera aí ou não? Ah, acho que, cara, quem gosta dessa linha, tem uma paixão, né? É. Tem uma paixão. Quem tem essa paixão, não fica sem. Não fica a pé nunca, né? Não fica sem. Eu já tentei falar, vou vender, não vou ficar com mais nada, mas no final das contas eu fico dois, três meses e... Eu duvido. Não dá. Não dá. Eu duvido. Bom, então é isso, mano. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo bacana com os carrinhos do Rogério, que tinha uma squareback e acabou migrando de uma pra duas e não fez nada errado. Tem duas carangas legais. Um 1970, um Fusquinha, que era 1300, passou pra 1600. E um VW 1600, é do caixão também bem legal, 1008 com total body, ou não, perdão, com Weber Central, que também ficou bem bacana. E eu acho que ele vai curtir demais. Certo, Jairinho? Então é isso, rapaziada, espero que você tenha curtido. Pra você que é inscrito, curto e compartilha. E pra você que ainda não é inscrito, já se inscreva, curto e compartilha, porque você vai poder ajudar aí o Marco Botelho a trazer muitos caras legais, como o Rogerinho e a sua garagem dos sonhos, com o Fusquinha 1970 e o seu VW 1600 Verde Folha Animal. Bele? Tamo junto, valeuzaço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.